É na vaneira No sapateio, na madrugada Sou na fronteira, nasce campeiro Sou fã de dança, sou fã danqueiro Dessa vaneira, tenho um jeitão nesta terra Que a ginga na morena, nas manhãs de primavera Dessa vaneira, tenho um jeitão nesta terra Que a ginga na morena, nas manhãs de primavera Ocelaram meu cavalo e calçaram um par de espanhas O peão, que é peão, não chora, quebra tudo por paixão Meu cavalão machano, sabe que pra tudo tem cheiro O 때u morena vai embora, na garupa, na lação Ocelaram meu cavalo e calçaram um par de espanhas O peão, que é peão, não chora, quebra tudo por paixão Meu cavalão machano, sabe que pra tudo tem cheiro O 때u morena vai embora, na garupa, na lação Dessa vaneira, tenho um peão que tem no peito do coração Ao meu apaixonado, noite e dia Saudade, féria, mundo sem verdade Ela junha, distante do meu amor Eu não posso ter alegria Você larou, meu calor, eu vou subir na escuridão Vou buscar minha morena Meu amor, minha paixão Bom, então foi isso, nosso clássico de hoje De duas músicas, Nossa Havaneira E Peão Não Chora, então se você gostou do vídeo Deixa seu like aqui embaixo Se inscreva no nosso canal e fique ligado Que a gente sempre está postando coisa nova para vocês Bom, e falando um pouquinho do instrumento Do violão que a gente usou para gravar Esse clássico, é o mesmo daquele Do vestido de seda Takamine GC1 Encordamento Solês de Nylon Tensão 011 Muito legal esse violão Nessa configuração e você encontra lá na loja Garagem, está aqui o Face aqui embaixo E para você que curte o nosso canal Tem um código promocional Tem negociação diferenciada Está aqui o código também Acessa lá facebook.com.br Loja Garagem e aproveite Valeu galera, aquele abraço O salário meu cavalo Calçaram um par de espanhas Peão que é peão não chora Quebra tudo por paixão O cavalo me chama Sabe que pra quem me levar Mas a morena vai embora Na garupa da razão O salário meu cavalo Calçaram um par de espanhas Peão que é peão não chora Quebra tudo por paixão